Fala galerinha, beleza? Game com café... Ai, eu já morri! Caramba! Bom, vamos de novo então! Fala galerinha, beleza? Game com café tá na área pra jogar mais um game top sem do Nintendinho! Olha um jogo estranho pra caramba! O nome do game é Zombie Nation, ou seja, coração zumbi! Galera, confesso que eu joguei esse jogo por quase uma hora pra fazer essa jogatina, custei pra pegar a manha do jogo, apanhei pra caramba! Olha, as primeiras partidinhas foram exatamente como eu mostrei no início do vídeo, eu morri a cada 10 ou 15 segundos, dava game over, tinha que começar de novo. Até agora eu não entendi direito qual a moral do jogo, o que tem que fazer, o que não tem, o que tem que salvar, quem não pode salvar, quem atira na gente, quem não atira. O jogo é super doido, mas apesar de tudo isso, é um jogo muito legal, olha, trilha sonora muito bacana, os gráficos, 8 bits do NES, não dá pra exigir muito. Mas olha só a quantidade de cores, a quantidade de mimicos diferentes, olha, é até meio complexo da gente jogar mesmo. Mas aos poucos a gente vai pegando a manha e começando a curtir e gostar de jogar Zumbi Nation. Vocês já conheciam aí esse clássico do Nintendinho, esse clássico do NES, que segundo a IGN ficou na posição de número 88, entre os melhores jogos já lançados para o NES. Olha só isso galera, é tiro e bomba e inimigozinho pra tudo que é lado, é muito difícil desviar de tudo isso. Depois de treinar um pouquinho, eu voltei aqui nessa fase, que eu morri em menos de 3 segundos. A moral é realmente essa, ficar desviando o máximo possível dos tirinhos, embora eu esteja apanhando pra caramba aqui. E dedo no Y, dedo no Y pra atirar a todo momento. Pena que não tem turbo, o tiro dele deve ser mais veloz. E mais um detalhe galera, eu tô jogando aqui no Easy, hein? Um fato bem legal do jogo é que no começo a gente pode escolher entre 4 fases pra jogar, ou seja, a gente não precisa passar as fases pra poder jogar as sequências. Essa fazinha aqui é uma das mais legais na minha opinião, embora também seja bem difícil. Mas dá pra vocês verem que é um pouco mais tranquila, um pouco menos poluída a tela, né? Galera, um joguinho bem legal mesmo, olha, pra se divertir e ao mesmo tempo passar raiva. Espero que vocês tenham curtido aí, Zumbi Nation. Não se esqueçam de deixar aquele like pra fortalecer o canal da Game com Café. Valeu galera, um abração! Tchau! 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 Tchau!